Boa noite, meu nome é Diego Giovanni, irei aqui apresentar o trabalho da viabilidade celular e apoptose de neuroblastos infectados pelo vírus Zika após tratamento com Atazenavir. O vírus Zika corresponde a um flavivírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, que em 2016 ocasionou uma epidemia na qual vários nascidos vivos apresentaram microcefalia, uma malformação congênita. O Atazenavir corresponde a um antirretroviral de uso aprovado na gestação que em trabalhos prévios ocasionou diminuição da via do NFKB, extremamente importante na resposta inflamatória de neuroblastos infectados pelo vírus Zika. Dessa forma, qual é o objetivo deste trabalho? O objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade celular e apoptose de neuroblastos infectados pelo vírus Zika em diferentes cargas virais, mediante tratamento com diferentes doses do antirretroviral Atazenavir. Qual foi nossa metodologia? Nós isolamos o Zika vírus com o uso de células Vero, procedendo para a titulação e quantificação em câmara de Neubauer da multiplicidade de infecção, do inglês Multiplicity of Infection, que corresponde à sigla MOI. Neuroblastos de neuroblastoma humano, CK e NBE, foram infectados pelo vírus Zika com MOI 0,1 e 1 e tratados com Atazenavir nas doses de 1 ou 3 micromolar. Realizamos o teste do MTT para avaliação da viabilidade celular com o uso de TMSO para controle. Aplicamos anticorpos anticaspase 3 para poder avaliar apoptose e anticorpos com floróforos para, em seguida, finalizarmos com a leitura em citometria de fluxo. Todos os dados estatísticos estão plotados no inferior do gráfico. Neste gráfico, nós conseguimos observar que o vírus Zika no MOI 0,1 e no MOI 1 diminuiu a viabilidade celular de Neuroblastos em comparação com o grupo controle. Aqui nesse gráfico, conseguimos ver que a instalação de Atazenavir na dose de 3 micromolar diminuiu também a viabilidade celular em comparação com o controle. Aqui, ao avaliarmos a quantidade de células expressando caspase 3, conseguimos observar que o MOI 1 em comparação com o MOI 0,1 ocasionou um aumento da quantidade de células que expressaram caspase 3. Aqui conseguimos observar que a instalação de Atazenavir na dose de 1 micromolar ocasionou uma diminuição na quantidade de células expressando caspase 3. Aqui, ao avaliarmos o tratamento com Atazenavir, conseguimos observar que, no MOI 1, ele praticamente reverteu a diminuição da viabilidade celular ocasionada pelo vírus Zika. Por fim, é importante termos em mente que o MTT é um teste que avalia a viabilidade celular, porém de forma inespecífica. Assim sendo, ao se avaliar a apoptose, nós excluímos ou incluímos uma das possíveis causas de diminuição da viabilidade celular. Neste trabalho, constatamos que a infecção pelo vírus Zika diminuiu a viabilidade celular e aumentou a expressão de caspase 3. A ação do Atazenavir 3 micromolar foi, na realidade, uma diminuição na viabilidade celular, o que é extremamente significativa para termos controle. O desempenho do Atazenavir no MOI 1 e na dose de um micromolar correspondeu a uma quase reversão da diminuição da viabilidade celular ocasionada pelo vírus Zika. Assim sendo, como perspectiva, sabemos que o Atazenavir, sendo droga com uso aprovado na gestação, in vitro melhorou a viabilidade celular de neuroblastos infectados. Assim sendo, restam estudos clínicos para avaliar sua ação em gestantes infectadas. Dessa forma, como conclusão, o Atazenavir, droga de uso aprovado na gestação, demonstrou papel protetor in vitro contra os danos ocasionados pelo vírus Zika. Resta, portanto, por ensaios clínicos, saber se pode ser droga de escolha para profilaxia contra microcefalia em gestantes infectadas. Muito obrigado, essas são minhas referências e tenham um excelente congresso.